Olá a todos! Hoje começamos a competência 1 do curso da disciplina de atendimento ao cliente. Esta competência chama-se Entender os Princípios da Qualidade dos Serviços. Nós estamos aqui no restaurante Maria Maria, que se localiza no bairro de Jardim São Paulo, em Recife, e é especializado em comida regional, em oferecer pratos regionais. Bom, para iniciarmos a nossa competência, vamos falar sobre serviços. Serviços, eu aposto com vocês, é um tema muito comum que vocês escutam falar diariamente. Os serviços fazem parte da nossa vida cotidiana. Eles estão presentes em muitos dos lugares para onde vamos. Se nós vamos até a escola ou ao trabalho, utilizamos transportes públicos, são serviços. Se vamos nos alimentar em bares ou restaurantes, também são serviços. Se vamos utilizar hotéis, são serviços. Levar nosso carro para a oficina, nosso computador para a oficina de conserto, nosso celular também para consertar, são serviços. Até mesmo a energia elétrica que usamos em nossa casa e a água, por trás de tudo isso, existem os serviços. Então, já que os serviços fazem parte do nosso cotidiano, eu pergunto a vocês, o que são os serviços? As vezes é difícil nós termos uma definição para algo que é tão comum. Mas eu posso dizer a vocês que serviços são qualquer ato ou desempenho que uma parte possa oferecer à outra e que resulta sempre em algo intangível. Certo? Então, os serviços, pessoal, eles existem para atender necessidades e desejos das pessoas e até mesmo resolver problemas. Mas existe um outro aspecto em serviço que, particularmente, eu acho muito interessante e muito importante. Vejamos o seguinte exemplo. Imagine que você vai, então, a um restaurante, se alimentar. Mas não é só pela alimentação que você vai a um restaurante. Você vai a um restaurante, por exemplo, para se confraternizar com seus amigos, com a sua família, para escutar uma boa música ambiente, para usufruir da decoração daquele espaço. E também você vai, claro, para saborear aquele prato, não é? Então, existe aí, você aguça todos os seus sentidos quando vai a um restaurante. Mas, então, o que existe por trás de tudo isso? Existe por trás uma experiência. Então, é isso que eu quero destacar. Serviços é, sobretudo, uma experiência. Certo? Uma experiência vivenciada por pessoas. Isso é algo muito importante que merece ser destacado. Os serviços, eles diferem dos produtos, tá certo? Porque eles possuem características específicas. E agora, eu quero estudar com vocês as principais características dos serviços. Vamos começar pela primeira, que é justamente a intangibilidade. Pessoal, os serviços são intangíveis. Essa é a principal característica. O que é dizer com os serviços que são intangíveis? É que neles, nos serviços, não se pode tocar. Certo? Você não se toca no serviço. É uma prestação. É um ato. É uma vivência de uma experiência. Então, o que é que isso acontece? O que é que provoca nos consumidores essa intangibilidade dos serviços? Os consumidores, muitas vezes, eles vão se sentir ansiosos. Eles podem se sentir inseguros. Porque não é possível provar antes da experiência do serviço. Então, o que é que deve ser feito para, vamos dizer assim, reduzir essas sensações que são provocadas nos clientes pela intangibilidade? O fornecedor de serviços, o prestador de serviços, como por exemplo, um restaurante, deve procurar tangibilizar ao máximo essa prestação do serviço. E como isso pode ser feito? Através de instalações físicas, muito bem decoradas, muito bem arrumadas. Então, quando o cliente passa na frente de um estabelecimento, de um restaurante, por exemplo, e ele vê que está tudo arrumadinho, tudo muito bem decorado, tudo muito bem limpo e pintado, ele vai sentir confiança na prestação daquele serviço. Certo? Uma outra situação que pode ser também intangibilizar o serviço é você ter os funcionários devidamente uniformizados. Material publicitário, como folders e cartazes muito bem elaborados. Isso ajuda a tangibilizar o serviço. Então, por exemplo, se você vai, se um cliente vai, digamos, numa agência de viagens e ele vai querer contratar um cruzeiro marítimo, certo? Ele só vai ter ali disponível ali na agência as fotos, vídeos. Então, o uso de fotos através de cartazes e folders e vídeos sobre o cruzeiro marítimo vai ajudar a ele a ter mais confiança no serviço que ele está contratando. A segunda característica dos serviços é a inseparabilidade. O que é que quer dizer essa característica? Quer dizer que é necessário a presença física do cliente para que um serviço seja prestado. Então, se você, se existe o restaurante, é necessário que o cliente vá ao restaurante. Então, essa inseparabilidade é uma característica muito presente nos serviços. E aí, o que é que resulta? Resulta na importância que existe entre o contato do fornecedor de serviços e o cliente. Isso aí é fundamental. É onde vai acontecer o atendimento. Então, portanto, é necessário que a gente observe essa característica da inseparabilidade, ou seja, da necessidade da presença do cliente, para que possamos ter um excelente atendimento. Porque, nesse momento, não pode errar. É o fornecedor de serviços e o cliente. E, nessa hora, não pode haver erros. Porque, se houver erros, o cliente vai sair com uma má impressão da prestação do serviço. Então, o fornecedor de serviços deve se pensar não só naquilo que o cliente quer, mas no que ele realmente espera e superar as suas expectativas. Então, esse é o grande desafio. Certo? Já que não pode haver erros, nós precisamos superar as expectativas dos clientes. E a terceira característica dos serviços é a perecibilidade. O que é perecibilidade ou inestocabilidade? É o seguinte, pessoal. Os serviços, eles não podem ser estocados. Certo? Você não pode guardar serviços. Assim como nós guardamos produtos. Então, se você tem um supermercado que vende diversos produtos, se aqueles produtos não forem vendidos naquele dia, mas eles podem ser vendidos no dia seguinte. Isso não acontece com serviços. Se você tem um restaurante, certo? E que, numa noite, algumas mesas ficam vazias, mas essa receita, ou seja, essa falta de clientes naquela noite, não vai poder ser recuperada jamais. Então, essa é a característica da inestocabilidade dos serviços. Os serviços não podem ser estocados. E, por fim, a quarta característica é a heterogeneidade. A heterogeneidade diz respeito às variações de serviços que são prestadas. Já que o elemento fundamental na prestação de serviço é o atendente, cada atendente pode atender, pode prestar o serviço de forma diferente. E os bares e restaurantes, eles não querem isso. Certo? Eles querem que haja uma uniformidade no atendimento, que todos reconheçam que todos os atendentes fazem bem o seu trabalho. E, portanto, é necessário que haja capacitação para que o atendente saiba como melhor atender. Ele seja treinado, ele seja capacitado para a excelência no atendimento. Existe uma outra questão, é que se você padroniza demais o atendimento, será que, então, a gente não pode robotizar esse atendimento? É verdade. Isso pode acontecer. Mas, é fundamental que cada um, na hora do atendimento, dê o seu toque especial, dê a sua maneira de ser, o seu jeito de ser. Isso, então, não torna o atendimento tão robotizado. Bom, finalizada essa parte das características dos serviços, eu queria apresentar a vocês algo que em serviços é fundamental. E chama-se pacote de valor em serviços. Eu expliquei anteriormente que os serviços são intangíveis. Ficou claro para vocês que existe o componente da intangibilidade muito forte nos serviços. Mas, parem para pensar. Existem alguns serviços que existem componentes físicos. Que, para a sua prestação, há bens, há objetos, há produtos. E, esse acréscimo de componentes tangíveis ao serviço, nós chamamos de pacote de valor em serviços. Veja o exemplo de um restaurante. Na hora em que temos o atendimento, a cortesia, a hospitalidade no restaurante, isso tudo aí, nós estamos falando de parte intangível. Mas, e o prato com a refeição? Não é um produto? Não é um bem? Não se pode tocar nele? Essa é justamente a parte tangível. Que se soma ao serviço, para melhor valorizá-lo. Temos, por exemplo, no hotel. No hotel, nós temos um quarto com camas, com ar-condicionado, com uma série de outros produtos que vão estar no quarto para propiciar conforto. Então, esses outros produtos compõem a parte tangível do serviço. E vai, então, formar o que nós chamamos de pacote de valor em serviço. Então, quando nós estamos falando em pacote de valor em serviço, nós estamos pensando em quatro situações. A primeira situação que nós encontramos dentro do pacote de valor em serviço são as instalações de apoio e os equipamentos. Os equipamentos existentes em bares e restaurantes. Então, todo o salão, onde estão as mesas, os restaurantes, aquilo ali, são as instalações, onde o serviço é prestado. A mesa de buffet são os equipamentos, certo? Então, tudo isso compõe as instalações de apoio e os equipamentos. Além disso, o pacote de valor também é formado por bens físicos facilitadores. E o que são os bens físicos facilitadores? É tudo aquilo que vai, então, fazer com que o serviço flua normalmente, que tenha sempre a continuidade. E, portanto, posso dar o exemplo de um cardápio num restaurante. É um bem físico facilitador. Ele vai tornar possível a prestação do serviço. Então, está aqui o cardápio do restaurante Maria Maria, certo? E o outro, tá? São os serviços explícitos, certo? Que vão compor o pacote de valor. Os serviços explícitos dizem respeito ao serviço propriamente dito. Então, num restaurante, o serviço explícito é a alimentação. Num hotel, o serviço explícito é a hospedagem, a acomodação. E, complementando os serviços explícitos e se somando ao pacote de valor, nós temos os serviços implícitos. Aí é o que se agrega, é o algo mais que se oferece aos serviços. Então, num restaurante, num bar, nós temos o bom atendimento, a cortesia, a amabilidade dos funcionários. Num hotel, a segurança, o conforto. Então, gente, esses quatro elementos compõem o pacote de valor e serviço. Então, para vocês entenderem, certo? Que serviço não é apenas a parte intangível. Se acrescentam outros elementos e elementos tangíveis para que possa tornar melhor o serviço. E por que as empresas, então, adotam o pacote de valor de serviços? Sabe para quê? Para que elas possam se diferenciar umas das outras. Isso faz com que elas sejam mais competitivas umas que as outras. Então, à medida que um bar e restaurante oferece, agrega mais elementos a esse serviço, eles se diferenciam um do outro. Então, imagine um restaurante, por exemplo, com um piano. Certo? É um elemento tangível. É um produto que está ali o piano. E uma pessoa que está tocando uma deliciosa música ao vivo, está agregando valor, está melhorando os serviços e o restaurante, então, está sendo mais competitivo. Ok? Bom, outro conceito importante na prestação do serviço diz respeito ao ciclo de serviços. O que vem a ser ciclo de serviços? Olha, um serviço normalmente é composto por várias etapas. Então, o desenho de um mapa onde você representa cada etapa da prestação de serviços, nós chamamos de ciclo de serviços. Então, é importante que você conheça todas as etapas da prestação de serviços. E em cada etapa dessa não pode haver falhas. Sabe por quê? Porque se tudo funcionou bem, perfeitamente correu bem durante o serviço. Mas, se houve uma falha em uma etapa, se houve uma falha em um determinado momento do ciclo de serviços, os clientes muitas vezes costumam considerar o serviço todo e sair insatisfeito com tudo, não apenas com aquela parte que houve o problema. Então, é importante que nós saibamos conhecer todas as etapas que constituem a prestação do serviço, o fornecimento do serviço. E olha, quando você, então, vai analisar todas essas etapas, duas fases são muito importantes para se levar em consideração. A primeira é o momento inicial. São as etapas iniciais. Porque na hora que o cliente chega, se ele já tem uma decepção no bar e no restaurante que ele está indo, isso já vai causar uma má impressão, uma desconfiança em tudo que vai acontecer pela frente. Então, sempre o momento inicial a gente deve caprichar para causar aquela boa impressão ao cliente. E o segundo momento também importante são os momentos finais. Nesses aí também não pode haver erro, porque nós não temos muito tempo para recuperar, para corrigir a falha, porque o cliente já está indo embora. Então, lembre-se, os momentos iniciais e os momentos finais são etapas fundamentais no ciclo de um serviço. Bom, falamos muito sobre serviços. E agora, o que vem a ser qualidade em serviços? A qualidade também é outro termo que está muito presente no nosso vocabulário. A todo tempo nós falamos, isso tem qualidade, isso não tem qualidade. Mas, afinal de contas, o que é qualidade? Qualidade é a aplicação de padrões que buscam os melhores resultados. Então, a qualidade está preocupada com o resultado, em fazer algo que seja padronizado para que não haja erros, para que não haja erros. E assim as empresas conseguem os melhores resultados. E por isso mesmo que as empresas estão muito preocupadas com a qualidade. Elas querem que a prestação do serviço seja de qualidade, em todas as suas etapas. Mas, em serviços, existe uma grande dificuldade quando se deseja almejar essa qualidade. Quando se deseja a satisfação do cliente. Sabe qual é? É que essa qualidade é subjetiva. Ela vai variar de pessoa para pessoa. Imagine, por exemplo, uma família que vai a um restaurante comemorar o aniversário do filho mais novo. Essa família é bem tradicional. Ela não gosta de lugares muito agitados. Ela prefere lugares calmos. Mas ela foi perguntar a parentes e amigos por sugestões de restaurantes. E indicaram um que tem uma excelente comida. Que eles gostam. Que eles saem satisfeitos quando vão àquele restaurante. Mas, chegando lá naquele restaurante, havia som ao vivo. Mas de uma música muito animada. E o ambiente estava muito barulhento. Com certeza, essa família não irá sair satisfeita desse local. Entenderam, então, como varia de pessoa para pessoa a satisfação com a prestação do serviço? E aí? Então, como é que nós podemos resolver essa situação? Bom, isso vai depender, então, da percepção. Da forma como cada cliente percebe o serviço. Nós podemos, pessoal, desenhar um melhor processo de qualidade dentro do nosso bar e do nosso restaurante. Deixa tudo impecável. Mas, mesmo assim, pode ser que o nosso cliente não saia satisfeito. Caso ele não perceba essa qualidade, ele não tenha a percepção da qualidade, ele não vai sair satisfeito. E essa percepção vai depender de algo chamado expectativa. Então, a expectativa que aquele cliente possui do determinado fornecedor de serviço, do determinado bar, do determinado restaurante, é que vai dizer se ele vai perceber ou não a qualidade. E como é que funciona? Se ele tinha uma expectativa muito elevada, certo? De determinado bar e restaurante, e aí, se esse bar e restaurante realmente atendeu a essa expectativa, ok, ele vai sair satisfeito. Agora, se esse bar e esse restaurante não atendeu a essa expectativa, ou seja, possui uma qualidade inferior a essa expectativa, ele vai sair, pessoal, insatisfeito. E, ao contrário, se por acaso esse estabelecimento possui uma qualidade que supera as expectativas dele, ele vai sair encantado. E aí, essa é, sem dúvida alguma, a melhor situação. Então, pessoal, não esqueçam, qualidade de serviços gera satisfação. Agora, é fundamental nós entendermos como é que essas necessidades, essas expectativas, perdão, essas expectativas, são geradas nas pessoas. Como que, então, você chega com uma expectativa muito alta, ou você chega com uma expectativa normal, ou você chega numa expectativa muito baixa, num bar ou num restaurante, ou outro estabelecimento de serviço? Vai depender, vejam só, de alguns fatores, tá? O primeiro fator é a necessidade e desejos. A necessidade que você tem e o desejo que você tem de consumir aquele determinado serviço. Esse é o primeiro fator. O segundo vai depender de experiências anteriores, tá? Se você já usa aquele serviço, então você já sabe mais ou menos o que é que vai acontecer lá. Então, você possui um certo nível de expectativa. O terceiro diz respeito ao boca a boca, ou seja, o que você ouviu de familiares e de amigos. Se, de repente, os seus amigos e seus familiares falaram muito bem daquele restaurante, daquele bar, você vai com a expectativa maior possível pra ele, né? E a outra também é através de publicidade. Você vê uma propaganda de um bar, de um restaurante, com imagens muito bonitas, na televisão, num jornal, numa revista, é claro que você também irá com a maior das expectativas para aquele local, certo? E, por final, é o preço, não é? Normalmente, a gente tem uma expectativa de que, quando o restaurante cobra preços muito altos, não é? A gente vai com uma expectativa maior de qualidade. E, quando ele cobra, assim, preços baixos, tal, a gente fica meio desconfiado e acha que o local não tem muita qualidade. Mas, às vezes, a gente se surpreende, não é verdade? Tem locais que cobram preços baixos pela alimentação, pelas bebidas, mas possuem uma excelente qualidade, não é verdade? Bom, meus amigos, e em que fatores os bares e restaurantes devem prestar atenção para terem essa qualidade em serviços? Para a gente conseguir a excelência no atendimento? Bom, fundamental, elementos tangíveis, certo? Então, nós estamos aqui num restaurante, o Maria Maria, que está muito bem decorado, muito bem arrumado. Esses são os elementos tangíveis que os clientes prestam muita atenção. Então, a gente deve cuidar do nosso espaço físico muito bem para causar essa boa impressão ao cliente. Além dos elementos tangíveis, nós devemos ter também, prestar atenção na velocidade de resposta. O que é isso? Nossos clientes não podem ficar esperando muito tempo por um atendimento. Então, a velocidade de resposta diz toda a estrutura que o bar e o restaurante deve possuir para atender rápido a esse cliente, certo? Competência. A competência diz respeito à qualificação técnica dos funcionários. Na hora que o cliente perguntar a você qual o melhor vinho para determinada comida, você deve saber respondê-lo, certo? Isso é a competência técnica. A confiabilidade. À medida que um bar e um restaurante prometem algo, ele deve cumprir. Então, por exemplo, se você fica sabendo que um determinado restaurante, você almoçando lá, ganha o suco e a sobremesa grátis. Então, isso deve acontecer. Não pode acontecer. Na hora de pedir isso, aí o restaurante informa, o garçom informa, olha, acabou a sobremesa. E você vai perder a confiança nesse local. O cliente irá perder a confiança nesse local. E, por fim, na empatia. Que é a amabilidade, um sorriso, a cordialidade com que os funcionários tratam, então, os seus clientes. Com essas cinco variáveis aí, eu garanto a vocês que nós estaremos pronto para uma melhor qualidade nos serviços. Bom, com estas considerações, nós terminamos a competência 1. E eu aguardo vocês, então, na competência 2, quem entender os princípios da qualidade do atendimento. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho